Música O que laranja e os acinomos O mundo que sonhamos Nas luzes das antenas Brindamos nas tabenas Comemos nada de tudo Eu sou normal e maluco Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Debravando as florestas Esperando dias de festas Para tocar o meu violão E fazer a rima dessa canção Beber tubão e ficar chapado Mora no castelo de baralho Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Acende e vamos fumar O nosso cigarro de paia A vida é fumaça e curtição Eu sou o gnomo chapadão Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Eu viajo num barraco amarelo Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Eu viajo num barraco amarelo Eu viajo num barraco amarelo Numa bacia de chá de cogumelo Amém.